Salve consumidores! Hoje vamos falar do A55. Será que ele vale a pena? Vem comigo! Começando pelo acabamento, o A55 tem a moldura de alumínio, que por sinal é muito bonita. Esse relevo que o A55 tem é muito bonito, eu acho que dá um charme no celular, ficou bem legal. E é igualzinho ao A35, que são celulares parecidos. A versão anterior do A55, o A54, tem a moldura diferente, ela é toda reta e ela é de plástico, que é diferente do A55, que tem a moldura de alumínio. O A55 tem 6.6 polegadas, é maior que a sua versão anterior, que tem 6.4. O A55 tem uma tela grande até, se você comparar com o S23, por exemplo, que é um celular minúsculo, a diferença é bruta, porque o A55 tem 6.6 polegadas e o S23 tem 6.1 polegadas. É uma baita diferença. O A55 tem um Gorilla Glass Victus Plus, que é uma baita proteção de tela, e ele tem essa proteção na tela e na parte traseira do celular, ou seja, vai ter mais resistência a pancadas e arranhões. E essa proteção do A55 é melhor do que do A54, que tem a versão Gorilla Glass 5. Mas é que, toma cuidado, não fica arranhando a tela do celular, fica testando lá não. Você acha que a loja da Samsung vai falar assim, Uh, meu filho, você arranhou essa telinha? Ela quebrou, que pena. Toma um suquinho aqui, vou arrumar essa telinha. É lógico que a Samsung não vai fazer isso, né? Então não fica pangona aí, não fica arranhando de propósito, né? Lógico, se você quiser passar uma moedinha, alguma parada assim, tá, mas não fica pangona aí, né, véi? O A55 tem o IP67, ou seja, significa que o celular tá protegido contra a poeira e resiste a um mergulho na água de até 1 metro de profundidade por até 30 minutos. A linha S da Samsung, por exemplo, o S23, tem o IP68. Atesta que ele está protegido contra a poeira também, mas pode ficar mergulhado na água de forma contínua e uma profundidade de até 3 metros. Olha, eu não te recomendo ficar testando isso também, eu sou o maior chato, né? Ai, no PS6 não faz isso. É porque se você quer ter um celular seguro, né, ficar tranquilo, não faz isso, cara. Ele não é a prova da água, igual uma Mi Band, por exemplo. A Mi Band 8, por exemplo, eu uso ela todo dia, o tempo todo. Posso molhar ela, tomar banho, tranquilo, mas ela é a prova da água. Diferente do celular que tem resistência à água, então não comete esse vacilo de ficar molhando, mergulhando ele toda hora. Ele pode, pode, mas não vale a pena ficar arriscando, entendeu? Principalmente depois de um ano de uso, mais ou menos. Depois de tombos, depois de, né, vai começar a mexer na carcaça, a proteção pode começar a piorar. Aí, beleza, você tem o celular há um ano, você joga ele na água e não vai aguentar, entendeu? Mas ele pode estragar porque não tá no mesmo nível de resistência quando o celular tava na caixa, entendeu? Inclusive, o Henrique até testou o S20 FE, a gente tirou ele da caixa e mergulhou ele, e ele tava zerado, tava 100%, entendeu? Então a gente pode fazer isso. Mas quando o celular tá bem, em um ano, dois anos de uso, não vale a pena fazer isso. As marcas não costumam cobrir garantia por oxidação. Então, meu filho, ó, não vacila, entendeu? Você quer ter seu celular todo regaçado, estragado? A não ser que você seja um cara rico, aí pode comprar quanto celular que você quiser, aí é com você, é seu critério, você molha 100 celulares. Voltando ao A55, ele tem uma tela Super AMOLED, com a taxa de atualização de 120 Hz, com HDR 10+, e tem a taxa de brilho máximo de 1000 nits. A tela do A55 é sensacional, pra jogar, pra assistir séries, então, a Samsung, né, não tem jeito, ela não erra na tela. Lembrando que eu vou deixar o link do A55 na descrição, fechou? Falando de chipset, o A55 possui o Exynos 1480. É um chipset bacana, vai dar pra jogar seu Free Fire, seu LoL, agora, jogos mais pesados, igual o Genshin Impact, ele vai sofrer. O foco do A55 não é pra jogar, entendeu? Se você quer comprar só pra jogar, aí te recomendo o Poco X6 Pro, que é um celular sensacional, ele tem um chipset da Emissary 8300 Ultra, que é um chipset absurdo, roda muito jogo no talon, tem uma tela de 68 bilhões de cores, é muito boa. Aí, seu foco é jogar, vai no X6 Pro. Agora, se você quer um celular mais luxuoso, com um acabamento melhor de alumínio, uma câmera melhor, né? Por exemplo, o A55 tem 5 megapixels na lente macro. Então, isso é um detalhe que tem que se falar, porque faz muita diferença. O Poco X6, por exemplo, tem 2 megapixels na lente macro, e dá uma baita diferença, entendeu? A câmera do A55 é bem melhor do que o X6 Pro. Se vocês querem ver comparativo do X6 Pro versus o A55, escreve nos comentários que vamos gravar pra vocês. Lembrando que o Poco X6 Pro 8256 e o A55 8256 estão custando quase o mesmo preço, na casa dos R$ 1.800. Então, um ótimo comparativo. Exato, bem lembrado. Então, é um celular que tá bem balanceado em relação a preço, então é um comparativo bem bacana. Se vocês querem, escreve aí nos comentários. Falando de bateria, o A55 tem 5.000 mAh. É uma bateria bacana. Se você usar moderadamente, consegue durar até um dia e meio. Agora, se você gosta de jogar, mexer no WhatsApp, mexer no Instagram, ver sério o dia todo, aí vai durar menos tempo, né? Então, tem que moderar. Ele vem com um carregador de 15 watts, que é pouca coisa, né? A Samsung podia colocar um 25, né? Porque, inclusive, ele aceita carregar até 25 watts. A Samsung podia colaborar e colocar um carregador melhor, né? Então, se você quiser comprar um carregador melhor, tem que comprar à parte. As opções de cores do A55, azul gelo, lilás, marinho e limão. Falando de câmera, ele tem 50 megapixels na lente principal, 12 na ultrawide e 5 na macro. O A34, por exemplo, tem a lente macro de 5 megapixels também. E, cara, a câmera dele é sensacional. Olha só as fotos que tiramos com A34, nesse modo macro, que eu sou apaixonado. Para quem acompanha o canal, sabe que eu gosto bastante. Então, provavelmente, o A55 vai tirar boas fotos também. Na selfie, ele tem 32 megapixels. Na câmera traseira, ele grava em 4K, 30 fps e 1080 a 30 e 60 fps. E a mesma coisa na selfie. Eu tirei algumas fotos no shopping para vocês verem, né? Eu não tenho o ASCO D5 ainda em mãos. A gente quer testar ele, mas acompanhe o teste de câmera que eu fiz e deixe aí nos comentários a sua opinião. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Consumidores e consumidoras, muito obrigado por ter assistido até aqui. Mete o dedo nesse like aí pra ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal também pra gente poder bater 20 mil inscritos, fechou? Até o próximo vídeo e falou!